A Câmara de Dirigentes Logistas de Blumenau encaminhou ao CETERB um documento sugerindo a mudança de horários da carga e descarga de mercadorias no centro da cidade. Depois de analisada pelo CETERB, a proposta será encaminhada para a Câmara de Vereadores de Blumenau. O presidente do CDL e da CDL é quem explica as razões para essa alteração. Nós pedimos, na verdade, uma ampliação daquele horário que já existia, da carga e descarga, e era somente na Rua 15 e ampliando para as outras áreas do centro da cidade. Ou seja, hoje nós temos uma lei que contempla apenas a Rua 15 e o horário de carga e descarga vai das 18 às 8 da manhã. Como hoje muitas lojas já fecham as suas portas às 20 horas e às 7 da manhã já começa um fluxo muito grande no centro devido aos colégios, nós estamos pedindo que esse horário de carga e descarga modifique para das 20 às 7 da manhã e também para as outras áreas da cidade, ou seja, Rua 15, Beira Rio, Rua 7 de setembro e todas as transversais. Vocês entendem o quê? Que nesse horário que está agora acaba atrapalhando o trânsito, enfim, até a questão das fachadas das lojas? Todos sabemos que o trânsito no centro da cidade é um caos e com certeza os caminhões que vão descarregar contribuem muito para isso. O que nós queremos é justamente isso, que eliminando essa carga e descarga nós já consigamos melhorar um pouco o trânsito e também é isso que você falou, muitas vezes um caminhão desse ele para na frente de uma loja, fica ali duas, três horas parado, escondendo a fachada da loja, o cliente não consegue ver a loja e acaba não entrando para comprar. E é uma reclamação dos lojistas. Vale frisar que esse pedido não foi do presidente da CDL, sim dos lojistas do centro da cidade. Nós que levamos esse pedido para o CETEB, para que o CETEB encaminhe para a Câmara de Vereadores, e, por sua vez, encaminhe para o prefeito fazer um decreto de lei. Há uma questão que o Sindicato das Empresas de Logística e Transportes de Carga de Santa Catarina falou que é contra esse horário, porque talvez seria perigoso, já que acaba sendo madrugada. A opinião de vocês? Como o horário é às 20 horas, 20 horas não é madrugada. Madrugada, para mim, é após a meia-noite. Então, as empresas vão ter que se moldar. Eu acredito que os lojistas não vão querer receber mercaderia de madrugada. Ou vão fazer ali pelas 5, 6 da manhã ou vão fazer após as 20 horas, que é o horário permitido. Das 20 às meia-noite, o centro, acho que é tranquilo. Nós temos câmeras que vigiam. Eu não vejo que seja tão complicado assim. Obviamente que quando há uma modificação, acaba desagradando alguém. Infelizmente, as empresas vão ter que se adequar. O que nós estamos pensando é no bem dos lojistas e de toda a comunidade de Brumanal. E até nessa questão mesmo dos lojistas, a questão de ter funcionário fora do horário, isso também não deve atrapalhar, já que os lojistas que definiram esse novo horário? Hoje, deve ter uma pessoa que recebe mercadoria no horário comercial. O que ela vai fazer é mudar o horário dessa pessoa. Ao invés de ficar das 8 da manhã às 18 horas, fica lá, sei lá, das 13 até as 22 ou alguma coisa parecida. E vale frisar também que vai ter uma viatura, que é até 4 toneladas, que vai poder descarregar durante o dia. Então, vai ter uma opção. Não é que vai ser só à noite. Pode descarregar durante o dia, desde que seja um veículo até 4 toneladas. O que é um veículo até 4 toneladas? Normalmente, uma Sprinter, uma van, que tranquilamente conseguiria fazer essa descarga. E desde que ela ocupe uma área rotativa, que é a área azul.